Começa a campanha do Agasalho 2023. Em Erechim, a meta é superar o resultado do ano passado, quando foram arrecadadas 60 mil peças de roupas. O movimento na Central de Doações do município não para. Débora precisa de roupas para toda a família. Tem bastante coisa boa aqui, que é bom para as pessoas que não têm muitas vezes condição de comprar. É uma alta ajuda também. Todos os meses, cerca de 400 famílias procuram a Secretaria de Assistência Social do município buscando doações de roupa. Uma realidade que fique ainda mais evidente com a chegada do frio. E agora, você pode ajudar a aquecer o inverno dessas pessoas participando da campanha do Agasalho 2023. A campanha Doe Amor e Transforme o Frio em Calor é promovida pelo Poder Público Municipal. E além da participação da comunidade, conta sempre com o apoio de empresas e entidades. Nossos parceiros da realização, sempre o CDL presente, nós temos junto agora o Grupo Avante, desde o ano passado. Temos também a Rede Master, que fazia uma campanha isolada deles. Então, também eles adentraram a nossa campanha para fortalecer e cada vez mais a gente conseguir arrecadar mais agasalhos, cobertores, enfim, todas as demandas que a gente tem aqui na Central de Doações. E junto também o econômico, a força voluntária, a defesa civil e todos os parceiros que também terão os pontos de coletas na nossa cidade. E Clarice, além da doação de agasalhos e de cobertores, nós temos outra forma de estar ajudando. Conta para nós. Então, Cris, temos agora a opção do PIX. Nós teremos dois totem na cidade, um ali em frente à Praça Júlio de Castilho e um também lá em frente à URI. Então, a pessoa que daqui a pouco está passando, não tem mais roupa ou cobertor para doar, que a gente tem sempre essa campanha permanente, agora a campanha de agasalho de fato, 2023, para arrecadar essas roupas de inverno. Mas se ela não tiver nada para doar em casa, que faça essa doação pelo PIX, que vai ter, então, como eu falei, o QR Code e também tem a chave PIX, que é cdl.com.br. Pode doar qualquer valor, depois vai ser revertido esse valor em cobertores, comprado aqui no comércio da cidade e também eles vão fazer um preço especial para nós, enquanto secretaria, enquanto a central de doações. A iniciativa vai até o dia 30 de junho. Encontre o ponto de arrecadação identificado com o cartaz da campanha e doe roupas em bom estado que você não usa mais. Cobertores também são bem-vindos e vão ajudar muita gente a se aquecer neste inverno. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.